Fala galera beleza tudo bem só vou tirar uma dúvida aqui rapidinho aqui tá do inscrito que fez a pergunta se eu consigo mudar é esse monitor para 10 bit beleza e vou mostrar aqui agora para você rapidinho no monitor usc não precisa de programa de instalação de programas nem nada é bem simples pessoal ó é rápido tá esse vídeo vai clicar aqui ó se vai achar aqui é a aqui o anel da NVIDIA tá aqui do controle da NVIDIA abriu aqui pessoal você vem aqui ó mudar resolução beleza aqui ó no monitor é bem simples só matar sim tá você coloca aqui utiliza configuração de cor da NVIDIA vai colocar aqui para marcar isso vai mudar aqui pessoal profundidade de cor da saída você vem aqui aqui ó coloca em 10 bit que é BPC beleza você vem aqui aplicar ele vai dar uma piscadinha no monitor aguardar um pouco pronto aí você vai fazer o que tá fechar aí depois você vai vir aqui confirmar se realmente foi mesmo ó vai clicar com o botão direito do mouse mostrar mais opção configuração de exibição tá e depois eu vim aqui ó exibir avançada e aqui tá de a intensidade de bit aqui tava 8 tá e agora foi para 10 beleza então pessoal dúvidas pode falar abaixo do vídeo um forte abraço lembrando pessoal que chegou aqui meu gabinete novo pessoal vou trazer uma box para vocês amanhã beleza e também chegou uma caixa de som tá que eu comprei com esse monitor tá é para vocês também um review a box firmou forte abraço até o próximo vídeo valeu fui